Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou alterar o registro, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ficar em cima da tabela e vou clicar aqui em code, agora aqui agora eu vou acrescentar aí nome, igual, tab, cliente, igual, então pra isso eu vou trazer o código pra cá, vou voltar no código, ok, eu vou ter aqui o código do cliente e aí vou fazer uma pergunta, se cliente igual a zero, aí é um novo registro, aqui continua tudo igual, aqui vou botar incluir, alterar e posso botar um botão aqui ó, pra limpar e vou botar pro novo, agora vamos testar isso aí que eu fiz, aqui eu cliquei aqui e apareceu novo, então vou botar aqui ó, alterado, registro 12, vou marcar ó, já mudou aqui, se eu quiser incluir o novo, eu clico limpar e vou botar novo 13, ok pessoal, então só no simples alteração aqui, eu já consegui fazer com que isso aqui gere uma inclusão ou alteração, é isso aí, até mais.